Eu vou falar de um por um para a gente ir entendendo, tá? Eu coloquei uma imagem antes de falar da soberba, para que vocês pudessem olhar para a imagem e sentir a imagem, né? Olha um gatinho e olha como ele se vê, né? A soberba, como ele se vê. Então a soberba nada mais é do que o orgulho e a vaidade, né? A soberba é a vaidade, você se acha maior do que o outro, você se acha melhor do que o outro, né? Você não se coloca no lugar de igualdade com o outro, que todos aqui estamos numa escola, aprendendo nessa escola e que cada um tem um aspecto maior para trabalhar, porque a gente não tem todos os aspectos iguais com todas as pessoas. A gente tem um aspecto que é maior em mim, é menor nela, eu vou trabalhar mais o meu, ela vai trabalhar mais o dela. Então a soberba, vocês vão percebendo assim, qual é o maior em mim? O que eu tenho mais? É a vaidade? É a soberba? O que eu tenho mais? O que reverbera mais na minha vida? Então segundo o filósofo Santo Tomás de Aquino, a soberba era o mais grandioso dos pecados. E é o orgulho, né? A soberba nada mais é do que eu sou orgulhoso, eu não vou dar o braço a torcer para o outro, eu não vou reconhecer que eu naquele ponto eu falhei e que eu posso dizer assim, olha eu errei mesmo, eu estou aqui para dizer, e estou para reconhecer isso. Então o orgulho é isso, o orgulho ele afasta, porque simplesmente eu não reconheço que eu errei e eu não reconheço que o outro ele é igual a mim. Então quando eu vou para o orgulho, é uma compensação da minha inferioridade. Eu coloco o orgulho assim, eu coloco o orgulho no pedestral, eu digo assim, que o orgulho é aquele pedestral da igreja, quem já viu aquele pedestral, não já viram? Só que lá no pedestral, você se vê lá em cima, mas por trás dele tem uma criança. Então a gente se acha inferior ao outro e aí a gente vai para o lugar de ser maior do que o outro, porque sendo maior do que o outro eu vou compensar a minha inferioridade, eu vou compensar os meus sentimentos de inadequação. Todos nós temos sentimentos de inadequação. E esses sentimentos, e graças a Deus eu pude reconhecer em mim muitos deles e ainda trabalho neles, que é justamente o que faz com que a gente se afaste do outro. Porque eu me sinto inadequada, quando eu entrei aqui, a gente sente todos eles, eles vêm mais forte, vêm menos, mas é legal quando a gente toma consciência, porque a gente só transforma aquilo que a gente tem, quando a gente acolhe e toma consciência. Se a gente nega, a gente não consegue transformar. Então o trabalho é, eu reconheço que em algum momento da minha vida eu tenho vaidade, eu tenho soberba, eu me acho melhor do que o outro, e aí na hora que eu estou nesse lugar eu digo, peraí Ana Paula, você não é melhor do que ninguém. Respira, sente no corpo. Outra coisa importante, a gente só transforma se a gente vai para o corpo e sente no corpo. No metal a gente não transforma, a gente aprende os conhecimentos, mas a gente só transforma quando a gente vai para o corpo e sente no corpo. As células se transformam, o nosso corpo ele tem um fluxo de energia que circula, que sobe por aqui, circula e desce. Vocês fizeram o aterramento, o divino aterramento, é nada mais ali que o trabalho de frequência, de vibração, de luz, de energia. Então a gente precisa estar com essa energia alinhada. Então se eu reconheço que eu estou num momento da minha vida e que eu estou na soberba, na vaidade, mas quando eu tomo posse de mim, eu organizo o meu fluxo. E quando eu organizo o meu fluxo energético, eu posso transformar. Porque é claro que a gente não tem todos os aspectos, ah não, eu tenho maior orgulho, vai ter alguma pessoa que vai ter maior inveja, mas tudo isso aí por trás tem todo um processo, gente, de descoberta, de autoconhecimento, é muito profundo. Isso aqui é uma pequena mostragem do que é o trabalho de aprofundar sobre esse tema que a gente trouxe hoje, que é bastante abrangente, né? E o segundo, pecado e capital, quem lembra dele? Todo mundo lembra, eu botei para poder lembrar, para poder, senão vamos lembrar dele, né? Porque assim, a gente fala da avareza e a gente acha que a avareza tem a ver com dinheiro, tem a ver só com dinheiro. Então, eu sou avarente, eu guardo dinheiro, eu não dou. Então, a gente acha que é só o dinheiro. Na verdade, a avareza é apego exagerado. É quando eu tenho um relógio e eu não sigo o fluxo da vida, eu perdi o relógio. Ou alguém me roubou. Ok, e naquela hora eu senti. Pronto, roubaram o meu relógio, senti. Mas eu respiro e digo, é o que é. E eu entrego ao fluxo. A avareza, eu ficar 11 anos depois, ah, é aquele relógio que eu perdi. Aí a gente livra dos detalhes do relógio, daquele relógio. Então, vamos fazer o trabalho de soltar. A vida, ela traz o movimento do que é agora. Então, para mim, é o agora. Agora eu estou aqui com vocês, a minha vida, ela é aqui, a minha casa é aqui. Eu não sei se eu chego na minha casa, nesse corpo humano. Então, assim, é tudo no agora. A gente só transforma no agora. Se ficar, ah, mas o relógio que eu tinha, mas o ladrão levou meu celular. Levou. É o que você vai fazer com agora? Vai comprar outro celular? Ah, não vai comprar? O que você vai fazer? É o agora. Então, vai resolver tudo agora. Então, a avareza é ambiciar o que não possui. E esta atitude revela a cegueira. Eu perdi o relógio ou eu ambicio algo que eu não tenho, então eu vou desejar o carro do outro, eu vou desejar a vida do outro, eu vou desejar a casa do outro. Mas eu não sinto a vida do outro, o carro é do outro, foi esforço do outro, mas eu quero desejar. Então, todos nós temos, é chocante falar, né? Mas todos nós temos, em pequeno ou maior grau, a avareza. Nós temos todos eles. Então, vamos se habituando já com todos eles, que eles são nossos amigos, nenhum deles nos separa de Deus, pelo contrário, quando a gente reconhece, a gente se aproxima de Deus. Porque nós somos seres duais e nós estamos aqui transformando. Nós estamos aqui, sombra e luz. Então, eu vou olhando cada vez mais para a minha sombra, vou acolhendo ela e vou transformando. Então, acolham todos os defeitos de vocês. Não recusem nenhum. Eles são a mola mestra e a grande tarefa para que a gente possa transformar a vida da gente. Se a gente nega eles, a gente não consegue atravessar o deserto. E a gente só atravessa olhando para todos esses aspectos que nós temos e acolhendo em nós. Então, a cegueira, porque acreditamos que a posse nos traz felicidade, que é uma coisa da avareza, né? Eu compro demais, eu compro sapato demais, eu compro óculos demais, eu compro óculos demais, viu? É a minha avareza. Eu compro óculos demais. Então, a gente vai olhando para esses lugares, aonde que estão esses lugares na minha vida e que eu preencho com coisas que eu acho que me traz felicidade. E que quando eu vou lá, que eu compro, não tem. E vocês percebam que todos esses aspectos dos pecados capitais, dos sete, eles ainda estão atrelados. Inclusive, o oitavo, que eu incluí para vocês aqui agora, da mentira, eles estão todos atrelados. Porque se você pega a avareza e se você pega a posse que ela traz de uma ilusão, que quando eu tenho algo, eu tenho felicidade, eu estou mentindo para mim. Eu estou também usando o outro pecado que é mentira. Eu estou... Então, a felicidade é um estado interior. Então, na verdade, eu estou buscando uma coisa que fora e não dentro de mim. Então, a nossa tarefa principal é olhar para dentro. Não tem saída. A gente só vai evoluir se olhar para dentro. O fora é importante. A gente precisa do fora. É real. Nessa dimensão, precisamos do dinheiro. Tudo isso. E ele é uma energia divina. Mas a gente só vai atravessar se a gente olhar para dentro. Fora, só a gente não atravessa. No trabalho de autoconhecimento, você percebe que tudo falta na sua vida. Desde um desejo saudável, falta por causa de um conflito interior e talvez a gente tenha medo do que mais desejamos. Olha, pode ver. A gente recebe no consultório muito assim, Ana Paula, o que eu mais queria na minha vida era isso. Aí eu digo, o que você mais queria era o que você menos queria. Você se deu conta disso? A pessoa, como assim? O que eu mais queria era o que eu menos queria? a pessoa, ela vem com um desejo, ela quer realizar algo na vida dela, mas ela não faz a tarefa anterior a isso, que é investigar, que é olhar por que o padrão de vida dela não muda. Ah, eu quero isso, eu quero que a minha vida aconteça isso. Tá, mas você investigou? Você olhou para os seus padrões de comportamento? Você olhou para os padrões na sua vida que você não muda? Como? Então, o campo, olha, tudo é campo de vibração, tudo é energia. Se eu mudo a minha energia, eu mudo o que está fora. Né? Tudo muda, mas muda a partir de mim. Porque eu mudando, o outro muda. Né? A relação a dois não é assim? Eu mudo, o outro também muda, porque se eu mudo, o outro vai mudar, não tem jeito. E se ele também não mudar, sinto muito. Sigo o meu caminho, você segue o seu. Mas a verdade é que a gente precisa fazer esse trabalho. Então, a avareza, todos eles passam por esse trabalho de interno. Não vai fugir deles, entendeu? E, possivelmente, existe um conflito, porque a gente tem que entender que os sete pecados capitais, eles são importantes, a gente se dá conta aqui hoje, porque esse olhar que eu vou ter a partir de agora, vai fazer com que eu não esconda aquilo que eu sinto. E que eu possa reconhecer que ali dentro de mim tem uma falta, tem alguma coisa que aconteceu, alguma imagem, alguma crença, na história da minha criança, porque tudo é assim, a gente tem a alma, quando ela escolhe fazer o movimento de encarnatório, ela traz uma ferida básica, ela já vem de outras existências como uma ferida, que carrega tudo isso aí. Porque nós estamos na mesma dimensão de trabalho, aqui ninguém está. Ah, ali tem uma dimensão melhor, vou para ali. não, se nós estamos na Terra, estamos no mesmo nível, alguns seres descem aqui com mais evolução para nos ajudar nessa tarefa, mas todos nós estamos no mesmo trabalho, de se trabalhar, de se reconhecer, de olhar para as sombras. Então, se eu desço aqui, e eu tenho um conflito que eu já trago, uma ferida básica de uma existência anterior, evidentemente que os pais que eu escolhi, que a história que eu escolhi, ela vai desapontar essa ferida para que eu mais uma vez por escolha própria, no processo encarnatório, eu comece a olhar para esse lugar. Porque se eu não olhar para esse lugar, eu não transformo. Então, a gente já vem com essas faltas todas. Não vem? Eu vim com um bocado de falta. E aí, fui me dando conta, fui trabalhando e aí passei a não ocupar mais pai, não ocupar mais mãe, porque foi eu que escolhi eles. Eu escolhi meu pai, eu escolhi minha mãe. Eu escolhi com quem eu ia nascer. Esses pais, eles iam me dar exatamente aquilo que eu precisava, os relacionamentos que eu tive, os filhos que eu tenho, tudo é perfeito para mim. Então, tudo é perfeito para todo mundo. Não há erros. Atrás de mim aqui, gente, tem uma estrutura atrás de cada um. Uma estrutura espiritual que olha cada tarefa, cada passo que eu dou, o que é que eu preciso avançar, quais são os seres que vão me ajudar nesse próximo passo. A gente tem ajudado o tempo inteiro. Se a gente pudesse agradecer, a gente estava aqui o tempo todo, gratidão, vida, gratidão, vida, mais um dia. Milhões de pessoas não acordam, a gente acorda vivo, mais um dia, mais um dia, para poder olhar para todos esses lugares. Vamos lá, para o terceiro, o terceiro pecado capital. Eu coloquei isso aí, mas eu quero que vocês, assim, em alguns, você vai ver que alguns, alguns livros, não coloca eles da forma que eu coloquei. tem livros que colocam inveja mais em cima e assim, a gente vai, o importante é trabalhar o sério. O terceiro aqui é luxúria, que é da abordagem do guia, do peço, porque ele trabalha com o terceiro como luxúria. A gente aprendeu como crença que luxúria tem a ver com sexualidade. Luxúria tem a ver com tudo isso e tem a ver com muito mais, veja. É um desejo apaixonado tendo ou não a ver com sexualidade. Por que que eu coloquei lá aquela fotozinha? Porque geralmente a luxúria, a gente que tem luxúria, a gente manipula o outro através da luxúria. Sabe como? Na sedução. E a sedução, ela do ponto de vista freudiano, ela é uma energia sexual? É. Mas do ponto de vista só do sexo genital, não é. Só do genital, não é. Porque você vai trazer a luxúria para todos os aspectos da sua vida. O genital é o sexo com o sexo. A sexualidade, pode sim, mas pode ou não. Entendeu? Mas muito mais fácil você encontrar dentro da abordagem, dentro da visão da sexualidade como um todo na sua vida do que você só trazer para um casal ou para uma ogia. Não. A luxúria está aí em muitos aspectos da vida da gente. Ela traz o espírito de egocentrismo, de isolamento. Ela traz uma atitude infantil do que quero ter, quero receber. sem o verdadeiro espírito de reciprocidade. A ênfase sempre cai no eu e não em nós. Então, na luxúria, eu só quero ganhar. Eu quero estar na frente. Eu quero ser mais bonita, eu quero ser mais sedutora. Na luxúria, eu quero, não olho nem para o outro, nem vejo que o outro existe, eu saio matando todo mundo. Entendeu? Então, a luxúria, ela usa uma sedução. Vocês entenderam isso? Ela usa uma sedução. Existe a sedução saudável. O que é a sedução saudável? Eu aqui dando aula. Eu estou seduzindo os meus alunos nesse momento. Então, a gente pode usar uma sedução saudável. O guia, nas palestras dele, vai trazer bem isso. O que é que é uma inveja saudável? O que é que é uma inveja não saudável? Só que na abordagem de todos os livros que falam do sete pecados capitais, tudo é negativo. Mas não é negativo no sentido porque é porque a crença quando foi levantado os pecados capitais era uma crença muito negativa. Mas se você olha hoje os dois lados, você vai ver que a luxúria é esse lugar do eu e não nós, mas dentro da pessoa, imagina o lugar de dor que a pessoa tem. Quando ela está lá nos processos dela, quando ela vai observar e que vai olhar como que ela manipula o outro, como é que ela usa isso, por trás disso tem uma grande dor porque tem uma dor também do isolamento. Tem uma dor também do estar sozinho. Tem uma dor também de que aquele espaço da minha sedução ele não vem de um lugar sagrado. Ele vem de um lugar de falta. De novo, sempre é falta, né? Vocês não veem isso na inveja, é tudo falta. Porque sempre o que eu acho que eu crio uma imagem de que falta algo em mim, eu vou ou matar o outro ou eu vou ou eu me isolo para não ter contato. Tudo é contato, né? A gente tem dificuldade enorme de contato. É só a gente perceber como é que a gente abraça o outro, né? A gente abraça assim, a gente tem... Então a gente vai assim, vai se trabalhando para poder ter mais contato, mas a gente tem muita dificuldade de contato. Tudo é isolamento. Então, os SEPH dos capitais, eles passam por isso aí. Um pré-requisito básico é saber renunciar à frustração da própria vontade. Pronto. Na luxúria, existe assim, esse detalhe que é importante para a gente dar um passo. Então eu preciso entender por que que quando eu entrei, vamos dizer assim, um exemplo, eu entrei no avião, eu quis seduzir, e aí eu vou... Quando a gente toma consciência que tem, a gente vai para um lugar dentro e se trabalha. Não, não precisa usar essa energia dessa forma. Então a gente vai trabalhar em cima do que eu tenho, mas eu não vou mais negar o que eu tenho. Eu vou trabalhar porque eu vou saber renunciar à minha própria vontade. Naquele lugar ele não vai me dar. Eu não posso seduzir que ele não vai me dar. Então eu reconheço isso, eu volto para mim, entro no lugar de dor, da frustração, e eu vou transformar. Mas enquanto eu faço um movimento sem consciência, eu vou destruindo minha vida. então assim, é se dar conta que o processo é meu, eu que preciso correr atrás. Então é sair da força voraz e só querer receber. Sabe? A gente precisa entender o seguinte, gente, na luxúria é muito interessante porque como ele vai muito para a sedução e assim, a gente tem que entender que a gente vai encontrar pessoas nessa vida que vão gostar da gente e vai encontrar pessoas que não vão gostar da gente, não é isso? Mas o que acontece? a gente quer que a todo custo o outro me veja porque o outro vai me ver para suprir a falta da minha criança porque eu queria que papai e mamãe me vissem e às vezes papai e mamãe até viu mas a gente na nossa ferida não acreditou que viu então a gente vai para o mundo querendo que o mundo nos dê aquilo que papai e mamãe a gente acreditou que eles não deram então o que acontece? a gente vai para esses lugares todos de frustração e a gente vai para destruir mas se eu reconheço a frustração se eu reconheço que ela está em mim que ela é minha eu recuo e eu aprendo com a falta porque também eu posso ter muita coisa que eu quero de abundância mas eu posso passar momentos também de falta a vida não é ciclo então eu vou entender porque comigo falta e com o outro não falta então eu vou mudar o ciclo aqui na falta para que minha vida tenha também abundância mas não é pelo outro é pelo meu esforço de trabalho então nada o outro vai dar para a gente então é ilusão ah eu vou me casar porque ele vai me dar ah eu vou me casar porque vai ter o amor do mundo tudo é ilusão quando chegar lá no casamento vai ver que a busca é é partilhar a vida cada um buscando a sua individualidade e projetando juntos perceberam como esses como todos esses pecados capitais estão na vida da gente impregnados todos não tem um à medida que a gente for olhando vai vendo que está tudo assim um de tudo o outro o quarto é a raiva a raiva a raiva que a gente manifesta ela é uma emoção né que ela vem e que eu não olho o que está atrás dela porque eu ajo por impulso na raiva eu estou no movimento mas o que está por trás da raiva nada mais é do que o sentimento original é a mágoa e a mágoa às vezes ela pode ser até não pode ser nem dele pode ser de uma outra pessoa e eu expresso porque ele trouxe o movimento percebe? então eu tenho que investigar tudo a gente tem que investigar então eu vou precisar investigar dentro de mim vamos ler um pouquinho pra gente entender então qual o sentimento original que está por trás da raiva? a mágoa a mágoa quer assumir o sentimento original então eu vou assumir então eu vou primeiro eu posso expressar a raiva e o guia tem uma coisa muito interessante eu não sei se eu falei aqui não mas o guia fala assim é porque era muito grande o que ele ia trazer e eu sabia que aqui não ia dar tempo e ia trazer o máximo enxugar o máximo e ele fala assim que existe uma raiva que é muito saudável quando você tem consciência que o seu ato está indo para em prol de algo por exemplo já lembra do Jesus Cristo quando ele chegou na igreja que ele derrubou tudo ele expressou a raiva mas ele expressou a raiva de um lugar saudável porque ele tem o eixo então ele sabia que ele estava fazendo algo que é para o bem então quando a raiva você foca a sua raiva mas assim você tem que ter muito trabalho né? aqui nem eu tenho nem ninguém tem então assim a gente tem que ter muito trabalho tem que estar o tempo todo trabalhando porque ainda eu vejo uma expressão eu ia expressando a minha raiva ainda de forma impossível né? a gente faz muito isso no WhatsApp já viram como é? gente eu já vivi coisas assim horrendas em WhatsApp porque eu sou eu tenho orgulho muito e tenho muita impossibilidade então aí eu vou agir pelo impulso do sentimento rápido então hoje eu tenho aprendido o que? o que é que aquilo me moveu então eu respiro sinto para depois responder mas a gente faz muito isso às vezes a linguagem do WhatsApp vem distorcida mas a gente vai no impulso né? a gente tem que aprender o sentimento de raiva é o seguinte ele é muito a emoção é muito impossível então sabe? dá uma girada assim para poder passar e depois vai sentir peraí vou ou não vou falo ou não falo digo ou não digo e aí quando você começa a sentir às vezes você não vai fazer mais nenhum movimento você vai fazer você recua volta para trás né? porque o sentimento original é a mágoa é assumindo isso que você tem o sentimento original e você tem que descobrir qual porque não é assim ah é mágoa mas sim tô magoado por quê? o que fulano fez comigo? onde foi? de novo né? aí vai cair de novo no orgulho né? orgulho leva a inferioridade por conta da humilhação e por não assumir a dor original eu peguei só alguns tópicos porque se fosse pegar é muito eu acho que Sônia conhece né? os guias a palestra deles né? mensa é nove, dez páginas num tema só então se você não enxugar você não consegue falar tem que ser várias aulas aqui para a gente dar então eu peguei alguns pontos para a gente discutir assim né? mesclar então de novo o orgulho então você vai ver que o orgulho existe três sentimentos básicos que a gente tem né? que é amor serenidade sabedoria né? então todos eles estão ligados é não poder poder sabedoria e amor então todos esses três estão ligados o poder está ligado ao orgulho então a gente tem três a gente tem esses três sempre na nossa vida tem um que fica mais evidente então o orgulho ele vai estar em praticamente todo mundo tem orgulho todo mundo tem ações de orgulho não tem um aqui que não tenha uns mais outros menos mas a gente sempre tem porque o orgulho eu faço assim quando o orgulho eu fico maior do que o outro então eu ficando maior do que o outro eu me protejo do outro e você não vai me machucar porque se você vier eu sou maior do que você entendeu? então eu subo o meu orgulho porque o que? porque se você vier eu vou me sentir inferior então eu não posso me sentir inferior a você eu tenho que ser maior do que você entendeu? porque eu preciso destruir você não sabendo que eu estou me destruindo primeiro entende? ira e orgulho estão associados e a raiva cria confusão já virou alguém com raiva? expressa a raiva e no final você não sabe nem porque a pessoa a pessoa nem sabe porque expressou já aconteceu isso? é só a gente entrar pra briga de casal, né? daqui a pouco por que a gente brigou mesmo? o principal que era a questão da discussão já não era mais nem a discussão já está em outro lugar então ou seja a raiva gera confusão ela cria confusão porque como ela não é um sentimento primário que está por trás dela é outra coisa então é um sentimento que está é secundário é depois só que a gente se pensa pelo impulso da emoção entendeu? olha toda vez que vocês estiverem na emoção é impulso e toda vez que vocês estiverem no sentimento é da alma é real então a emoção é impulsividade e sentimento ele é real ele é da alma toda vez que você sentir algo muito forte em vocês que vocês chorarem entrarem naquela emoção forte que é do coração aqui ó da alma de dor é da alma e toda vez que vocês sorrirem que vocês brincarem que vocês tiverem prazer e for daqui de dentro também é da alma então vocês vão saber distinguir o que é emoção emoção é tudo que vem fora emoção mas eu sinto eu sinto da dentro eu sinto o sentimento ele vem dentro ele tem que ser uma coisa que assim eu trabalho muito isso com meus clientes sintam sintam tá sentindo o que agora? sinta o que tem aí porque se não sentir não adianta não vai pra uma ação mas não vai pro sentimento o sentimento é que vai transformar porque você vai organicamente sentir então no orgânico você transforma porque é celular não tem como não transformar fecha os olhos na vida de vocês pensem na gula e deixem vir a imagem que vier gula na vida de vocês o que representa a gula? qual é a necessidade? tentem ver se vocês descobrem alguma coisinha que vai passar só que é tudo aquilo não só o que eu como que é tudo aquilo que eu quero exageradamente pensem deixem que venha deixem que venha o sentimento que tá aí não entrem no julgamento acolham primeiro passo é a gente acolher o que quer que seja o que quer que esteja aí por mais imagem por mais imagem fantasiosa que apareça acolham nos bardos do budismo tudo que é imagem faz parte do nosso mundo interno então acolham a imagem e qual é o significado mais profundo da gula na vida de vocês onde que ela preenche quando a gente come muito quando a gente faz sexo demais quando a gente se masturba demais o que é que isso preenche? quando a gente sai demais quando a gente perde noite demais quando a gente faz trabalho demais quando a gente vai pro espiritual também demais o que é que isso preenche? quando a gente não tem consciência do que a gente faz nem nada disso que eu falei vão pra vida de vocês e mesmo que vocês não descubram nada agora tudo bem mas foi um momento pra vocês refletirem qual é o significado na gula da vida de vocês agora abra os olhos foi uma pegadinha que eu fiz com vocês lógico né porque nem sempre vocês vão descobrir agora mas assim colocar vocês pra pensar na gula o que é a gula na minha vida o que é que eu faço com a gula tá ligada a vareza? vocês acham? sim tá tudo intercalado né eu como demais eu quero demais tudo intercalado então viu como é tudo? não há separação tá tudo junto e misturado então se eu trabalho com um automaticamente eu trabalho com outro viu como é lindo? como Deus é lindo como tudo é perfeito porque quando eu olho pra um profundamente eu tô olhando pra todos então se eu escolho um pra trabalhar essa semana com certeza eu vou trabalhar todos não adianta querer olhar pra todos a chave vou dar uma chave pra vocês não adianta querer olhar pra todos não vai conseguir eu tenho todos ok mas eu não consegui ver ainda qual é o meu maior ok mas eu escolho um o que mais? eu escolho uma essa semana pra trabalhar então eu vou ficar atenta a esse pecado que não é pecado viu que não é pecado? que é tudo meu que é tudo de Deus que tudo se transforma e que tá tudo aí então não há nada de pecado é acolher eu vou acolher a minha gula eu vou olhar porque que eu como demais porque que eu não tiro açúcar porque que eu não sou vegetariana ainda por quê? porque eu não consigo tudo bem eu não consigo eu vi as meninas falando ali eu fiquei elas tão falando que não comem carne e eu aqui comendo carne adoro carne meu Deus percebe? mas aí eu vou mas eu ainda não consigo então eu vou comer carne vou ter prazer com carne simples assim eu não vou me recriminar por isso não vou me culpar não vou adoecer eu como carne ainda então eu como carne eu assumo agora o que que eu faço? eu faço como uma monja é... coen... coen... é monja coen que ela disse o quê? toda... eu como carne mas ela disse o quê? toda vez que eu vou comer carne eu não faço como ela não mas eu tô dando o exemplo dela aqui pra poder aprender de novo quando eu vou comer carne eu agradeço aquele ser que morreu que tá ali que tá alimentando outros seres entendeu? então assim... porque se eu reprimo também se eu reprimo a carne mas não é de um lugar interno profundo daqui a 5 anos eu vou comer carne eu já vi gente ser vegetariano 12 anos gente que anda comigo e deixar não aguenta porque não foi a cor da alma entende como é? é preciso sentir a alma pra poder transformar senão você vai ficar você vai ficar reprimindo a vontade de comer carne é o maior pecado coma carne mas peça licença peça permissão aquele ser que você vai alimentar o seu corpo agradeça aquele ser que morreu para alimentar outras pessoas acho que eu tô arrepiada mas... mas... eu não vou fazer uma coisa que meu... meu sentimento interno não permite ainda então eu vou acolher isso e quando eu acolho não há pecado eu incluo em mim e Deus tá comigo eu sou a luz de Deus dentro de mim eu sou a luz dentro de você Deus tá dentro de você é isso? pode falar eu sou a luz de Deus dentro de mim todos nós vamos todo mundo junto eu sou a luz de Deus dentro de mim então eu acolho tudo que tá aí simples assim mas se eu nego eu adoeço a inveja incrível que na palestra do Gui ele fala muito pouco disso porque ele associa logo aos outros e ele perdeu muito pouco tempo na inveja ele falou muito pouco na palestra da inveja e eu também fiz assim fiz só umas coisas rápidas pra falar pra vocês que na verdade a inveja é um desejo exagerado de posse desejo de ser a outra pessoa de ter o que a outra pessoa tem ignorar a sua trajetória e tudo que você possui por isso que ele foi muito rápido ele falou assim quando você tem inveja você tá negando a sua história você tá negando quem você é porque você tá invejando então você não tá reconhecendo a sua vida a sua história né você tá invejando o que o outro tem a pessoa sem ambição e apática ela também é invejosa porque ela não tem coragem de buscar aquilo que ela quer então ela fica invejando o que o outro tem não é isso? mas o que a inveja se a gente for olhar assim o que a inveja traz de ensinamento pra gente? eu lembrei que em uma das aulas que eu tive eu aprendi isso eu não esqueci mais nunca não tinha na palestra não foi alguém que falou numa aula que eu fiz disse assim que a inveja se a gente for ela do lado contrário ela é admiração pelo aquilo que o outro tem que eu não tenho então eu também admiro a roupa daquela menina eu admiro a calça de Laís então aquilo que ela tem que eu não tenho eu distorço na inveja então é uma distorção porque tudo é distorção eu distorço em vez de eu achar lindo o que ela tem e achar lindo o meu cacão eu fico olha a calça dela a calça dela entendeu? mas na verdade eu tô admirando a calça mas como eu não reconheço que eu quero ter uma é o sentimento negativo aparece porque eu podia dizer puxa eu queria ter uma calça dessa ah tá mas eu acho que quando você mais escrever eu vou comprar entendeu? mas quando a gente fica naquele padrão aí a gente cria inveja porque a gente não reconhece de novo voltando pros outros lembra? a gente não conhece o que tá por trás a gente não vasculha a gente tem que abrir as gavetas eu tenho uma prima minha que é assim ela é ótima né aí ela disse você vai morrer abrindo gaveta de processo eu disse prefiro morrer abrindo gaveta de processo ficando mais consciente e mandando mais gaveta pra eu abrir do que depois eu ter que abrir tudo de novo né? então assim é a briga gaveta é ter coragem de abriga gaveta a gente faz trabalho pessoal a gente observa muito isso qualquer grupo de trabalho pessoal entra 60 termina 9 e 7 por quê? porque muitos desistem no caminho não fica porque dá trabalho se investigar você mesmo dá trabalho cansa você chora você vê como você é ruim as vezes então você começa a entender puxa como eu sou ruim como eu fiz mal né? existe tem uma palestra dele que ele fala da culpa a culpa real e a culpa imaginária pense o que é a culpa real? é quando eu sei que eu fiz mal a ela eu sei que eu fiz mal a ela e eu reconheço que eu fiz mal a ela e a culpa é real porque me dói na minha alma mas qual é a culpa imaginária? a culpa imaginária eu finjo eu imagino e deixo pra lá tá nem aí pra mal que eu te fiz entendeu? então existem dois tipos de culpa então assim tudo tá entrelaçado então é uma investigação gente autoconhecimento não para é pro resto da vida encarnações 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 e assim projetando com os seres do karma né? e agora o que eu vou fazer? ai quando eu for dormir me leve para lugares pra eu aprender mesmo e assim e o guia diz uma coisa linda ele fala assim o guia é esse conjunto de seres ele falava assim pra Eva ó quando você quiser descobrir algo quando o ser humano quiser descobrir algo ele vai ter que pedir e ele disse uma coisa formidável a gente não muda nada sozinho então se eu tenho inveja não adianta dizer assim eu vou mudar a inveja não, hoje eu vou mudar a inveja hoje eu não vou mais ser invejosa não ninguém que criou um problema na terceira dimensão sai dele sem buscar a espiritualidade ninguém por isso que a gente roda roda, roda, roda a gente finge que procura espiritualidade mas não procura porque a espiritualidade Deus está no lugar de autoridade em nossas imagens infantis então a gente finge que procurou ele aí reza lá e diz que eu estou fazendo a minha parte nada disso procurar Deus dentro porque ele não está fora ele está dentro através da energética fluida que liga a todo o cosmo que existe como ser existente que temos o direito de estar aqui é um lugar tão profundo tão profundo que é uma união com todos eles dizer assim ó eu me trego à inveja hoje eu fui invejosa hoje eu tive essa ação eu senti que ela me corroeu por dentro eu senti que eu estava com dificuldade com a outra pessoa me ajuda a atravessar me ajuda a olhar pra ela não é negar Deus me ajuda minha guiança me ajuda a olhar através de sonho me mostra através de alguém que possa me ajudar um terapeuta quem for me ajuda a olhar é uma tarefa diária pedir suporte para atravessar e a gente só atravessa com espiritualidade isso eu não tenho mais dúvida e eu resisto em pedir até pra eles né pela minha postura pelas minhas imagens infantis eu e a professora falo assim você não é Deus não porque assim coisas que eu vejo que minha assim é forte ainda e eu estou aqui trabalhando ainda aqui eu cavando buraco pra entender que eu só vou atravessar pedindo ajuda a eles não adianta isso eu já tenho consciência sozinho a gente não atravessa lembre e pro resto da vida problema geral na terceira admissão não sai sozinho só sai com a ajuda da espiritualidade então peça ajuda pra eles que eles estão ali disponível lembra? demanda lembram lá pediu ajuda ele está ali disponível todos os seres que estão ali no seu projeto encarnatório não é linda ela? agora botaram a bichinha pra representar a preguiça é o dom dela gente é tudo com ela é muito lento tudo devagar está tudo bem pra ela a gente que está preocupada com a preguiça dela ela não está nem aí né tirando os pobres dos coalas na Austrália que eu fiquei super deprimida né porque eles não sabem então eles correm pro fogo porque eles querem subir em árvore né então eles morrem queimados por isso os cangurus não fugiram em bandos mas os coalas coitados foram pro fogo porque eles têm que subir em árvore então assim eles têm o dom deles então a gente vê como preguiça porque a gente deu o nome de preguiça preguiça desleixo né quem não tem preguiça a procrastinação é tão bom a gente trazer um defeito que a gente tem e a gente trazer o guia fala estraga com alegria porque vocês transformam não tem que ser nada pesado entendeu a preguiça a pessoa quer uma pseudo solução diante da vida e do amor é porque ela envolve tudo né gente ela envolve a vida envolve o amor e o amor é a condição básica a gente está aqui por amor tudo é feito por amor quando a gente erra quando a gente acerta no fundo no fundo tudo é amor uma preguiça ela está mesmo nesse aspecto aí então e também existe rejeição à vida porque existe apatia né porque a pessoa com preguiça imagina ela tem apatia existe indiferença porque existe comodismo né membro da quem foi que acompanhou essa história quando a gente era pequeno porque eu já sou quase cinquentona que era aquele homem da banana que ficava na rede alguém já viu essa história? traga a banana fulano traga a banana ele ficava na rede né esperando que alguém levasse a banana pra ele comer então pense né preguiça indica ser egoísta com você e com o outro é verdade né é um pouco assim doloroso ver isso né porque a gente se dá conta realmente eu estou me dando conta de mim aqui preguiça é ser egoísta com você e com o outro como podemos nos entregar a vida quando a gente tem preguiça quando a gente é egoísta né então a gente vai pra todos os outros através da preguiça avareza né todos os outros que a gente falou vai inveja a soberba como podemos nos entregar a vida né se a gente tem preguiça a gente tem até medo de se ferir né e a gente nem tem consciência disso que o medo gente o medo permeia a nossa vida né a psicologia tradicional é o medo da morte né o medo da morte ele é a preguiça né nossa vida é viver com medo a gente tem medo de viver a gente tem medo de morrer né se a gente tem medo de morrer a gente tem medo de viver quem aqui tem medo de morrer ninguém tem medo de morrer eu tenho Entendeu? Então É o medo, né? O medo ele persegue Então às vezes a gente não se Não fala o que a gente de verdade é Se a gente fosse muito verdadeiro Tirasse todos esses pecados Porque é mentira, né? Oitavo é a mentira Que não tem aí, que não existe nos pecados Mas aí a gente incluiu como sendo oitavo A gente que eu digo não é eu não É todas, né? Outras abordagens A mentira Porque a mentira é exatamente isso, assim Você não é verdadeiro O cara vai lá pagar terapia 4 anos, mas não fala a verdade Então depois de 4 anos vai descobrir Que naquele lugar ele metiu Então não se trabalhou antes, não se gastou muito dinheiro Porque a gente não é verdadeiro A gente não aprendeu a trazer a verdade Porque a gente tem medo de ser ferido Quando eu trago a verdade Para o outro, eu tenho medo do que o outro vai me rejeitar Então aí eu vou me fechando E vou enchendo minha vida De abobrinhas que não é a verdade Do que eu sou Porque o que eu sou é muito maior Do que isso aqui que eu estou aqui representando Fazendo Mas a gente tem medo Então a gente fica E aí vem todos esses Esses sete pecados capitais Quem quiser conhecer meu trabalho Eu me conheci, eu tenho o Instagram Alguns pessoas me conhecem aqui Ana Paula Maciel, terapeuta Só me seguir lá Quiser conversar comigo De boas Aplausos 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 Aplausos